Olá a todos, tudo bem? Estamos encerrando hoje o décimo episódio da nossa série Gestão de Confinamento. Meu nome é Maurício Scotton, sou professor da Uagro, da Universidade de Uberaba, consultor em pecuária. E nesse episódio vamos concluir os outros nove episódios já gravados, onde nós falamos desde a evolução do confinamento no Brasil, falamos sobre indicadores, falamos da gestão do dia a dia do confinamento, falamos de raça, qual é a raça melhor, falamos sobre o ciclo de pecuária. Então demos uma visão geral da atividade de confinamento do Brasil. Então revisem, revisitem aí os episódios que tem muito material lá que vão ajudar vocês na gestão do confinamento. Nesse último episódio, episódio número 10, qual que é a previsão de confinamento no Brasil? Será que o confinamento vai crescer ou será que o confinamento não vai crescer ou vai manter estável ou vai reduzir? Eu não tenho dúvidas nenhuma que o confinamento vai crescer. Por quê? Porque é uma questão estatística, nós observando a evolução do confinamento, ele vem crescendo e como toda atividade, um ponto primordial é reduzir o ciclo. E com o confinamento nós conseguimos reduzir esse ciclo do confinamento, esse ciclo pecuário. Um boi que era abatido antes com 4, 5 anos, há 20 anos atrás, hoje esse boi é abatido com 2 anos. E isso traz o quê? Traz um giro mais rápido. Às vezes uma lucratividade menor por animal abatido. Mas como isso foi num período de tempo inferior, a taxa interna de retorno, a lucratividade, a rentabilidade da atividade aumenta bastante. E outro ponto também é o seguinte, você dispensa esse animal e você tem pastagens para animais mais jovens, para esses animais ganharem peso, que são mais eficientes do que animais mais pesados. Então, dentro do ciclo, dentro de todo o contexto, o confinamento é uma ferramenta essencial para nós anteciparmos o ciclo, abatermos animais mais jovens, produzir uma carne de melhor qualidade, animais mais bem acabados e numa rentabilidade melhor para o pecuarista. Então, sem dúvida nenhuma, o confinamento vai continuar crescendo, hoje ele é uma realidade na nossa pecuária e precisa ser para nós atendermos toda a demanda de carne no Brasil e também em outros países. É isso aí, pessoal. Agradeço muito quem acompanhou esses 10 episódios, conversamos sobre vários pontos. Obrigado pela atenção de vocês. Fico muito contente de estar debatendo um assunto, trazendo um pouco da experiência como professor, como consultor, há mais de 20 anos em confinamento. Meu perfil no Instagram é escoton, arroba, pecuária e um grande abraço a todos. Espero, realmente, que tenha sido muito bom material para vocês e vejo vocês lá no Instagram. Um grande abraço, fiquem com Deus, boa saúde e bom trabalho a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.